Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Como vão? Tudo bem? Hoje eu estou aqui com essa linda, maravilhosa, DJ, perfeita. E, gente, é o seguinte, eu e a Catarina estaremos soltando vídeo toda semana esse mês. Todo domingo ou segunda, por aí, a gente vai soltar um vídeo novo no canal. No dele e no meu. É, no meu e no dela. E aí, no final do mês, a gente vai soltar um único vídeo pagando um mico. Ou seja, quem perder aqui vai pagar um mico no final do mês pra vocês. Hoje, o primeiro desafio é o desafio das três coisas, certo? Certo. Vai pegar um papelzinho e vai ter escrito, ah, três coisas que tem na sala. Exatamente. Aí você tem cinco segundos pra falar três coisas que tem na sala. É isso aí. Todo mundo já conhece, mas é bem legal, então vamos com a gente. É isso aí. Vamos lá? Vamos. Quem começa? Eu começo falando, vai. Pode ser? Vai. Ok. Três festivares. Lollapalooza, Rock in Rio e Circuito Banco do Brasil. Nossa, de onde você desenterrou esse? Não, é porque já fui, né? Essa palavra. Ah, esse de Paramore e Kings. Foi quem? Nossa, Paramore? Que demais. Nossa, queria, né, aquele show. Só pra ouvir o airplane também, porque eu não conheço mais nada. Gente, minha rinite tá tacadíssima, por isso que eu tô com esse papelzinho aqui, ó. Tá com papel gênico na mão. Secando as lágrimas de perdedora, né? Porque vai perder hoje, eu tô chorando. Ha, ha, ha. Vamos lá. Jesus. Ai, isso é fácil. Três bebidas alcoólicas. Whisky, vodka, cerveja. Ha! É, muito fácil. Mandei bem, mandei bem. Vai. Três animais que nascem do ovo. Galinha, dinossauro, hipopótamo. Hipopótamo. Não, hipopótamo. Hipopótamo, não. Ele foi, não, ele foi cheio, não. Qual que é que nasce, desses grandes? Perdeu, viu? Avestruz, né? Podia falar. Ai, que saco, gente. Hipopótamo. Nossa, nossa. Ai, foi uma ótima gafa pra igualar, assim, entendeu? Saco. Muito bom. Vamos lá. Três marcas de energético. Red Bull, é... Burn e... Flying House. Errou, é Flying Horse. Ha! Que ódio. A luz tá tampando a letra do meio, filha da puta. Ai. Só porque eu tava ganhando. Saco. O negócio aqui é disputado, gente. Nossa, pior que tem um monte, né? Eu sou muito burro. Três músicas da Ludi. Cheguei. Cheguei. É, beijinho. Ah, que saco. Travei. Nossa senhora. Eu jurava que você ia aceitar por tanto. Eu ia falar de din din, a Dara vai matar, vem amor, bate, não para. Ai, mas eu travei, gente. Que saco. Lesada. Hoje eu tô lesada. Odeio pensar rápido. Meu cérebro trava. Três emojis. O da carinha de coração, o da carinha fazendo assim e o da carinha de... De safadinho. Sabe? Gente, tá aqui dez minutos e imagina o cálcio. O carinho faz... É. Ai, agora vai. Três bairros de São Paulo. Isso é muito fácil. Tartuapé, Bela Vista, Moca, Jardim, São Paulo, Belém. Sei lá. Só três, amor. Mas tamo aí. Ai, meu Deus. Tá empatado? Não, você tá. É que agora é... Se você fizer... Três pinturas famosas. Monalisa, o Grito e a Criação. Arrasei. Posta nervosa. Ei, amor, bate, não para. Não virou na minha cara. Três capitais do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Nossa. Muito fácil. Não tá justo. Não tá justo. Não tá justo. Caiu bebidas pra você. E energético. Ou então, difícil. Três marcas de camisinha. Ola, Jontex e Durex. Durex é Turex. Não, Durex é uma... Turex é uma camisinha. Essa eu ia perder, ainda bem, porque eu tirei. Ai. Ai, meu Deus. Tô triste. Três marcas caras de roupa. Calvin Klein. Zara. Zara marca cara? Lepostiste. Lepostiste de mala. Pro meu bolso, Zara tá cara. Ah, gente. Zara é loja de... Eu podia falar Calvin Klein. Ai. Cavaleira. Mil mil. Versace. Gucci. Balenciaga. Ai, que saco. Zara é loja de departamentos, gente. Tá, é cara, mas... Três cores primárias. Verde. Nossa, sei lá. Azul, roxo, vermelho, amarelo. Eu falei... Ah, não, mas não fale isso. Saiu falando todas as cores que existem. Não, 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 não. Errou. Ah, tá. Tudo bem. Que ódio. Três frutas com caroço. Maçã, pera, laranja. Semente não é caroço. Melão. Melão caroço. Melão. Manga. Abacate, manga. Ai, eu adorei. Eu ia errar também. Três alimentos verdes. Rúcula. É... Espinafre e Drócolis. Acertei. Ganhei? Somei. Ah, ganhei. Nossa, muito bom. Comecei. Adu, arrasei. Faz mal, é só a primeira. A gente tem vários. Ainda vão virar esse jogo, entendeu? Não, vai nada. Vai nada. É que assim, ó, vou dar as culpas na minha rinite, entendeu? Hoje eu tô lerda, não tô conseguindo pensar. Não, gente, ela é assim mesmo. A única diferença é que hoje ela tá assim com o rinite, entendeu? Mas tudo bem. É só a primeira. Então, comecei a culpa direito, vou continuar ganhando. É isso aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam aqui embaixo, comentem, se inscrevam no canal. E além disso, corram no canal dela também, no canal da Cat, que vai estar na descrição aqui embaixo. E vai lá no meu canal assistir o vídeo Quem Sou Eu, pra ver quem que vai ganhar. Que com certeza vai ser eu que vou levar essa, né? O que eu vou ganhar se eu apagar o micro final? Tudo bom, querida? Então vocês vão acompanhando todos os vídeos aí, toda semana, pra ver quem que vai ganhar essa competição. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.